Você passou os últimos sete anos acompanhando Game of Thrones. Eu só posso imaginar o quanto você sofreu de ansiedade esperando a cada nova temporada. Eu fui um tanto retardatária e passei os últimos três meses assistindo a todas as temporadas ininterruptas de Game of Thrones. Como ainda tá tudo muito fresco por aqui, eu saí a caça de todas as teorias sobre a temporada final do seriado. E hoje eu vou te falar as doze melhores, mais prováveis, ou talvez não. As mais criativas e as que talvez façam um pouco de sentido do que está sendo dito por aí, do que você pode esperar para a oitava temporada de Gote. Se você não é inscrito no canal, só posso te dizer que você tá perdendo tempo porque tá saindo vídeo toda semana aqui. Então aproveita agora pra já se inscrever e já deixa o seu like no vídeo. Primeira teoria, eu quero falar dela porque ela merece. Essa mulher linda naquele cabelo curto e com aqueles vestidos maravilhosos, Cersei, existem teorias sobre a sua possível morte na oitava temporada. Você deve se lembrar daquele momento em que ela vê a profecia sobre a vida dela. E segundo essa profecia, Cersei morreria pelo seu filho mais novo. O que quer dizer que alguns fãs estão supondo que Cersei possa vir a morrer durante o parto. E nem ela e nem a criança sobreviveriam. Existe uma teoria paralela a essa que é bem semelhante. A Cersei não morreria no parto, mas perderia seu filho. Ela enlouqueceria, ficaria conhecida como a Rainha Louca e seria morta por Jaime. A segunda teoria é respeito de Gendry. Nós vimos que ele está vivíssimo e agora participativo na série. Os fãs acreditam que Jon Snow pode vir a legitimar Gendry como filho de Robert Baratheon. E isso traria o ressurgimento da casa dos Baratheon. A terceira teoria é a respeito daquela conversa super secreta do Tyrion com a Cersei. Ninguém sabe o que aconteceu dentro daquela sala. Sabe-se que supostamente Cersei saiu de lá disposta a participar da guerra contra o exército dos mortos e a dar uma trégua na Guerra dos Tronos. O que está sendo dito por aí é que talvez Tyrion tenha prometido a Cersei que caso ela venha a morrer durante qualquer guerra, ele levaria seu filho para ser criado por Jon e Daenerys. Sinceramente? Não, né? Quem acha que uma Lannister vai querer seu filho sendo criado por um Stark, que até então todo mundo pensa que ele é, e uma Targaryen? Não faz sentido nenhum essa teoria. Quarta teoria é a tão esperada Kligain Bowl. Todo mundo conta com o enfrentamento de Gregor e Saint Kligain. O que agora estão dizendo é que talvez eles não se enfrentem da forma mais óbvia possível. A gente já sabe que o Montanha não está na sua forma natural, por assim dizer. Mas o que estão supondo é que talvez ele venha a morrer em combate durante a guerra contra o exército dos mortos e ele se transforme em um White Walker. E assim os irmãos finalmente se enfrentariam. Talvez não seja do modo que você espera, mas vamos combinar que é uma opção bastante criativa. Quinta teoria, eu acho uma ideia muito excepcional. Cersei está contando que enquanto o exército do White Walker estiver entrando pelo norte, ela pode aproveitar esse momento para ganhar uma certa vantagem na Guerra dos Tronos. Mas tem gente que está acreditando que as coisas não vão ser fáceis para Cersei assim. Acredita-se que possivelmente o exército permaneça no norte e ele vai enfrentar Jon Snow e todos os seus aliados junto a Daenerys, mas que o Rei da Noite, em cima do seu dragão, irá direto para King's Landing. É aí que Cersei pode não se dar bem. Isso nos leva diretamente à sexta teoria, que é nada mais do que a destruição da Fortaleza Vermelha. Se você se lembra bem, Daenerys teve uma visão da Fortaleza Vermelha completamente destruída lá na segunda temporada. E o Brandon teve a mesma visão na quarta temporada. Isso pode ser um presságio de fato de que a Fortaleza será destruída. E uma causa bem provável é de fato o Rei da Noite ir com seu dragão direto à King's Landing. A sétima teoria é a respeito de Brandon Stark. Brandon vive voltando ao passado e se metendo onde não deve. Tem gente achando que ele vai tentar voltar a um momento em que ele possa impedir o exército dos mortos a passar a muralha, bem lá atrás. E alguns acreditam que ele vai ficar preso nessa dimensão ou nesse tempo e vir a se tornar o Rei da Noite. Eu acho essa possibilidade bem bizarra, mas não deixa de fazer sentido. Talvez seja algo inesperado que você não vai imaginar que o vilão da porra toda seja o mocinho. A Arya Stark tem todo o meu coração nessa série. Ela é uma das minhas personagens preferidas. Eu acho ela sensacional e adoro como ela conduz a sua evolução durante toda a sua trajetória. A teoria que inclui seu nome diz que ela ainda tem nomes em sua lista para dar um check. Possivelmente ela viria a matar Jaime, utilizaria seu rosto para se aproximar de Cersei e seria ela a dar fim a essa rainha que está enlouquecendo toda a Guerra dos Tronos. Da nona teoria em diante, a gente vai falar de ninguém mais, ninguém menos que Jon Snow. Louvado seja George Martin que não deixou o Jon Snow morto, mas tem gente que acredita que talvez esse não seja o fim ideal para este personagem. Mas vamos começar pelas teorias mais simples. Nona teoria, o óbvio. Apesar de Daenerys ter tido uma previsão daquela bruxa de que ela não poderia mais ter filhos, acredita-se que ela talvez esteja carregando um legítimo Targaryen de Jon Snow. A décima teoria é baseada numa foto do set. A tal foto indicaria que Jon estaria rumando ao sul. Como no último episódio da temporada anterior, a gente viu que ele ao lado de Daenerys estava indo ao norte para enfrentar o Exército dos Mortos, supõe-se que talvez ele tenha ganho a guerra contra aquele tal exército e esteja enfim rumando ao sul. Sabe-se Deus pra quê. Décima primeira teoria, Jon mata Daenerys. Existem duas teorias paralelas explicando a morte de Daenerys por Jon Snow. A primeira é que Jon mataria Daenerys simplesmente para conseguir o Trono de Ferro. Não né gente, se você assistiu as sete temporadas anteriores e não sabe quem é Jon Snow até agora, sinceramente se ele fizer isso, parei com o Game of Thrones, porque não faz sentido nenhum o Jon ter esse tipo de comportamento. Da mesma forma que se você parar pra pensar não fazia sentido nenhum de fato Ned Stark ter um filho bastardo. A segunda teoria já tem uma explicação muito boa. Você se lembra daquela lenda a respeito do Azor Ahai? Basicamente, há muito tempo atrás, foi ele quem derrotou o Exército dos Mortos. Em resumo da história, ele precisou fazer um grande sacrifício pra conseguir esse feito. Isso foi nada mais do que ele matar sua esposa com uma espada para conseguir a Lumífera, que seria a espada de fogo e assim derrotar o Exército dos White Walkers. Supondo que Jon Snow seja a reencarnação de Azor Ahai, ele teria que fazer um sacrifício pra conseguir sua Lumífera e assim derrotar o Exército dos Mortos. Dessa forma, ele precisaria matar Daenerys pra conseguir sua espada de fogo. Faz sentido, mas sinceramente eu queria que isso não fosse verdade. Mas você ia te convir que seria muito óbvio você ter um final feliz com Jon, casado a Daenerys com o filho legítimo de Targaryen, sentado no trono de fé reinando um lindo conto de Cinderela. Décima segunda teoria é a última, a mais nova e a mais comentada atualmente. A gente já sabe que o Rei da Noite existe há mais de 200 anos. Isso quer dizer que o cara basicamente é imortal. Se você se lembrar bem, Brandon visualizou o surgimento do Rei da Noite quando os filhos da floresta cravaram uma adaga de vidro de dragão em seu peito. Supondo que a única forma de matar o Rei da Noite seria removendo a adaga de seu peito, acredita-se que Jon Snow seja o cara a fazer isso, é óbvio porque ele é o herói da história. Neste momento nós teríamos uma grande confusão. Os White Walkers ficariam enlouquecidos sem rumo porque eles perderam seu líder. E eles não morreriam como você pode imaginar. Pensando no bem geral da nação, disse que Jon Snow então cravaria a adaga em seu próprio peito para que ele se torne o Rei da Noite e venha a governar os White Walkers. Acho essa teoria incrível, para ser bem sincera. Mas existe um ponto. Quem garante que Jon Snow continuará sendo Jon Snow enquanto Rei da Noite? Mas enfim, essas são as duas teorias que eu trouxe hoje para vocês. Existe pelo menos mais umas 10 sobre o último ano de Game of Thrones. Se você quiser saber sobre essas outras teorias, comenta aqui embaixo e me fala também o que você achou sobre essas teorias de fãs que acreditam que sabem o que vai acontecer na temporada final de Game of Thrones. Se você gostou, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e até a próxima!